E aí seus cu de velhinha, beleza? Camel aqui mais uma vez e hoje eu vou mostrar pra vocês o meu setup, tá? Então, conforme eu vou mostrando as peças pra vocês, eu vou colocando o valor aqui embaixo no vídeo e bora lá! Pra começar, eu deixei aqui as peças aqui que eu sempre guardo as caixas. Eu deixei aqui em cima da minha cama pra mostrar pra vocês, tá? Bom, começando então. Razer HipSaw. Isso aqui é uma placa de vídeo captura que eu uso pra fazer as lives, senão eu precisaria de um computador extra, um segundo computador, um notebook, alguma coisa pra poder fazer. Então eu já comprei esse aqui que é mais barato e funciona bem legal também. Isso aqui tá R$1.100, tá? Bom, fone de ouvido. Eu tenho esse fone por enquanto, já faz uns 4, 5 anos que eu tenho. Cara, ele é muito bom, muito bom mesmo. E na época eu paguei R$550, tá? Placa de vídeo, uma GTX 1080 Ti, que na época, quando eu comecei a montar meu setup, era a top que tinha no Cera Titan, mas daí não valia muito pra mim. Então eu resolvi pegar ela, eu paguei R$4.200 nela, certo? Placa mãe. Essa placa mãe aqui, ela suporta a SLI, ela suporta o Crossfire, mas como eu só tenho essa aqui, então eu peguei mais pelas funcionalidades dela, que tu pode fazer overclock, coisa assim, custou R$1.500. Bom, gente, essa memória aqui, essa memória, na época que eu comprei, deu aquele pico lá que o pessoal fazia, que o pessoal fazia mineração, ele tava custando muito caro. Hoje tu compra por uns R$700, mas na época eu paguei R$1.500 esses 16GB aqui. Meu teclado, um teclado mecânico da Razer, esse aqui não tenho o que falar, cara, é um dos melhores teclados que tem, na casa de R$1.100 tu compra, tá? Processador. Meu processador é um 8700K, então assim, pra poder funcionar ele, tu tem que ter uma placa mãe digna pra ele, né? Então, é o que eu sempre falo, não adianta tu comprar um motor de uma Ferrari, vamos dizer, que é o processador, e colocar num chassis de um Fusca, que é a placa mãe. Vai rodar? Vai. Mas não vai ter aquela performance que tu teria, né? Esse aqui é o meu mouse novo, tá? Esse é o meu mouse novo. Esse aqui, ele tá custando a média de R$300. Esse aqui, que é o que eu tinha antes, tenho ainda, tá com o meu filho, o botão do scroll quando tu aperta, não quando tu gira. Quando eu tô aperta, não tá funcionando, então no joguinho que eu jogo, não tava mais dando certo, eu tive que comprar um novo, tá? Mas esse aqui também tá na casa dos R$300. Microfone. Esse microfone aqui, eu comprei por um... por achar que seria melhor. Mas eu digo que o Blue Air ainda é melhor que esse aqui. E esse aqui, eu paguei na casa de R$900, esse microfone, tá? Na época o Blue Air tava R$1.200, uma coisa assim. Bom, cadeira. A minha cadeira é a da K-Racing, paguei R$1.700 nela. Cadeira muito boa, já faz dois anos que eu tenho, muito, muito boa. Bom, vamos sentar aqui agora, eu vou mostrar pra vocês aqui. Então assim, esse monitor aqui é um Dell Allian Air de 240 Hz, R$2.000. Cara, pra quem joga FPS assim, é imprescindível. Webcam que tá ali em cima, na casa de R$300, a C920. Muito boa também. Esse monitor aqui, cara, esse monitor é bem velho. Quando eu comprei meu primeiro computador gamer, vamos dizer assim, entre aspas, veio isso. Gabinete. Esse aqui também já é antiguinho. Na época eu paguei R$500, né? Um Carbide 400C. Muito bom. A internet que eu uso é da NET. Eu tenho 120 MB de internet, que deu alguns probleminhos um tempo atrás, mas agora já tá resolvido. E agora eu vou virar pra vocês aqui. Eita! Aqui, ó. Tá montado. Aqui eu tenho um HD de 2 TB, que me custou na época R$400, tá? Esse aqui é um HD de notebook que eu tinha perdido ali e que tá funcionando certinho. Olha a poeira disso aqui, meu Deus do céu. Fazia tempo que eu não abri isso aqui. Aqui embaixo tem um SSD de 250 GB da Samsung, um 870 EVO. Na época eu paguei R$500. Muito bom. Fonte de 850 watts. Faz tempo que eu comprei, né? Porque eu paguei R$800, alguma coisa assim. Eu tenho também um watercooler, um H100IV2 da Corsair. Muito bom também, gente. Que se vocês puder comprar pra ter um de vocês, seria muito bom. Que ele não esquenta, ele não faz... Não faz muita coisa... Não esquenta, deixa no normal. E praticamente é isso, gente. Fora os jogos. O jogo eu tenho, acho que, mais de 100 jogos na Steam. E... Se faltou alguma coisa, eu vou deixar aqui depois ali na... Quanto que eu gastei o total ali. Mas, cara, o total que eu gastei até hoje em dois anos foi R$19.000. Minto. R$21.000. Eu tinha esquecido de botar a cadeira. R$21.000 nesse meu setup aqui. Tá? Então... Gente... Se gostaram... Comentários... Você sabe o que tem que fazer, né? Beleza? Então, galera, abraço. Falou.